1, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 2, 1... 5, 2, 1... 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Pode entregar aí, tranquilo. Pelo menos, se tem ele, se o que sai em Lister, ele tem um... Pô, então ganha. É, aquela window ali de começo pegou forte. Mas agora eu vou com o Heinhardt. Agora vai dar bom. Ah, não sei o que eles pegam uma fara, deixa eu foder. Se eles pegarem fara, eu vou tentar fazer flanta. 3, 2, 1... Lutei na presente. Vou fazer a jogadinha aqui. Pode não flanta, mas do mesmo jeito. Ela tem perigo de molhita. Vai, pode pegar a Tracer aí. Molhita. Peguei a Tracer. Eliminado. Calma. Vou colocar o Heinhardt. Ó, tem o Maurício aí. Peguei a bomba. Só falta ele. Espere-me. Vou progredir uma Terina Cronhada, calma. Boa. Ponto ação. Eu tava tentando matar ele na Cronhada, ela deu. Sério? Não. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Jogar de... Provavelmente os caras vão querer jogar com... Os caras vão querer jogar com os mesmos personagens que tava ali, tá ligado? Acho que um Idol agora não é muito aconselável. Que o cara vai vindo de Eurissa de novo. Eu jogava Smite no PC ou no PS4 mesmo? Eu jogava tanto no PC quanto no PS4. Eu jogava no PC. O PS4 sei lá, num... Porque no PC eu já tinha um pack de outros personagens que eu tinha comprado lá e tal. O PS4 eles não continuam, né? Se você comprar no PC no PS4, não é bom. Ah, preciso de ajuda aqui, hein? Tem dois me... Me ferrando aqui. Ah, pegado. Os dois tão embaixo. Obrigado, a Tracer tá aqui, ó. Fizou ali no meu negócio, tá ligado? Aham. Sobe aí, ó. Não. Não, não, não. Ah... Aí, atrás de mim, ó. Do lado. Vai passar aqui. Ah, tá aqui. Boa. Ah... Ó, tem um subindo escada aí, atrás de mim. A gente vai descer, mas se você desce o mapa, você vai descer. Pode ir aí, eu te dou o escudinho. Não, eu mando o buff quando tu tiver tomando dano rasgado, que daí tu segura o dano separado. Eu pensei que tu era o ZNA, por isso que eu pedi o buff. Ah, tá. Ó, os caras tão aqui. Tem um Reinhardt. O cara quer. A gente tem sobra. Estou morrendo com a sobra. A sobra tem 20. Como? Pegou uma fecha, amor. Boa. A sobra. Tem um lugar lá. A sobra é só o Rein. a gente não vai ficar aqui ó peraí tô subindo aí a marteladinha dele dói atira nele pai vai cantando aí boa me matou mata ele agora só fala no estudo dele e dá-lo boa a pontuação dois a dois e prepare-se para lutar provavelmente o cara vai ter reinhardt de novo então é uma para agora faz a diferença para a diferença e faça como a fara faria vem aqui deixa eu dar uma Ah, tô pegando aqui. Cadê o soldado? Ah, tomei nas costas. Ah, agora chegou. Tô perdendo. Não vai... não vai respeitar os três. Batei ela ainda. Acho que eu consegui ganhar seu Kodice do Heihard. Ela sumiu, mei. Jogada da partida.